Olá gente, mais uma dica de economia do canal do André Lima. Eu já havia falado e mostrado, mas eu resolvi fazer um vídeo simples, porque as pessoas não entenderam. Eu não entendi porque você botou aquele balde ali e aquelas coisas todas. Então eu fiz receitas, eu fiz um conserto, então as forminhas ficaram assim, eu tirei e ficaram assim. Então o que eu ensinei? Para a economia você coloca uma aguinha limpa e você vai, cada hora que você for tirando, você vai mergulhando aqui. Porque isso aqui vai facilitar a soltar o que está aqui. Daqui a pouco você vem aqui e o sabão está praticamente solto. E essa água aqui, você pode pegar e lavar a calçada, lavar o banheiro, você economiza, entendeu? Foi isso que eu quis dizer para você que me perguntou aí. Ah André, eu não entendi porque você fez aquilo. Então aqui é só uma dica. O canal do André Lima agora também vai entrar com dicas de economia caseira. Então aqui você, a menos que você tenha pressa. Se você tiver pressa, você vai entrar aqui com a esponja, vai tirar de qualquer forma, mas vai sair. E a água que der aqui, você não vai jogar lá no lixo. Você vai usar ela para limpar a calçada, para lavar o banheiro, para alguma coisa, tá bom? É só uma dica para você economizar, para a gente também ajudar a contribuir com a natureza, né? A água está em falta, gente. Aí, as queimadas, né? A, 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 a... Como é que se fala? Esqueci o nome. Está baixa, gente. A umidade do ar, entendeu? Então isso tudo é falta de chuva. Então quanto mais a gente economizar, né? Melhor. Então aqui, ó. Se você ver aqui, ó. Já está soltando, sozinha. Ó, já vai fazer espuma. Eu deixo tranquilamente, vou trabalhando, vou fazendo as outras coisas. Tem outros sabões aqui, ó. Meu que estão, 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 estão secando. Ó. E, enquanto isso, eu só dou uma sacudida aqui, ó. Só não vou botar dentro da máquina de lavar, nem do tanquinho para não quebrar. Mas depois eu venho aqui, eu só boto no outro balde, enxago. E aquela água do outro balde, eu jogo aqui. Tá bom. Aí já serve, já, você já lava a escada, você já lava o quintal, tira o xixi do cachorro. Tira tudo, tá? É só mais uma dica do canal Andréia Lima. Beijos para vocês, ó. Aproveitem estas dicas, tá bom? Sim, gente. Voltei, sabe por quê? Eu ensino essas dicas porque eu aqui, a minha água é de poço. Se não choveu, eu não tenho água. Por isso que eu comecei a fazer essas economias, eu tenho que juntar, entendeu? Então, essa água aqui, às vezes, eu tenho dois galões dentro do meu banheiro, para quem não sabe, eu vou falar. E essa água aqui, eu coloco nos galões, para que eu não tenha que dar descarga. Porque se eu der a descarga, eu não tenho água. Ainda tem isso. Então, a gente tem que ver que você pode morar, assim, no cinco estrelas, mas tem gente que mora na roça, assim como eu mesmo. E não tem água para nada. Tá bom? Deus continue abençoando a vida de vocês.